Onde está o meu amor, me diga por favor, o que eu vou aí buscar? Pode estar em um sujeito, ou em qualquer lugar Só não pode estar com o louco, na mesa de um bar Se eu encontrar eu vou chorar, vou me afogar Em um copo de bebida procurar sua amiga E ela vou deixar, deixar de amar Explui o contato do meu telefone, tirar da minha mente o seu nome Vou te trocar por outra Esqueço, disco e contato do meu telefone, tirar da minha mente o seu nome Vou te trocar por outra Esqueço Onde está o meu amor, me diga por favor, eu vou aí buscar Pode estar em um cinema, ou em qualquer lugar Só não pode estar com o louco, na mesa de um bar Se eu encontrar eu vou chorar Vou me afogar em um copo de bebida procurar sua amiga E ela vou deixar, deixar de amar Explui o contato do meu telefone, tirar da minha mente o seu nome Vou te trocar por outra Esqueço Explui o contato do meu telefone, tirar da minha mente o seu nome Vou te trocar por outra Esqueço Eu tava na pista Quando ela veio Sorrindo pra mim, levou com ela o meu sossego E o boi na faixa, eu dei de presente A uma mulher que deixa o vaqueiro doente E o sorriso dela, aqui na minha frente Nem pegar de boi no mato, faz o clima, não faz com a gente Sorriso maior, nunca mais eu vi Chegou de rima assim que eu não consegui Eu desvendei os mistérios do seu coração Mas com a vaquejada, eu que fui pro chão E a flor do meu sertão Te dei o meu coração Ai amor Demora Só falta mais um gol Pra eu nunca mais soltar a tua mão Eu tava na pista Quando ela veio Sorrindo pra mim, levou com ela o meu sossego E o boi na faixa, eu dei de presente A uma mulher que deixa o vaqueiro doente E o sorriso dela, aqui na minha frente Nem pegar de boi no mato, faz o clima, não faz com a gente Sorriso maior, nunca mais eu vi Chegou de rima assim que eu não consegui Eu desvendei os mistérios do seu coração Mas com a vaquejada, eu que fui pro chão E a flor do meu sertão Te dei o meu coração Ai amor Demora não Só falta mais um gol Pra eu nunca mais soltar a tua mão E no CEDES O Moral de Nova Canarã, Bahia Contato para shows 73-982-23-8497 Cascão Produções Brad Records Eu tô na revolada, tô dançando o piseiro Eu trouxe as menina pra fazer o desmantelo Com o paredão tocando e poeira lá pra riba Se não tinha mulher Eu cheguei com o raparigo Tô chiquilique, chiquilique, dançando peneirado Peguei logo a morena pra ficar aqui do meu lado E vem dançar piseiro Toque a sensação Que não souber dançar E desce até o chão E não tem jeito não Vai tocar no paredão Eiro, eiro, eiro Começou o desmantelo Tá tudo misturado É revoada com o piseiro O desmantelo é grande É até de manhã Com o paredão ligado em cima da Dodge Ram Homem é sem conto e mulher entra de graça Eiro, eiro, eiro Começou o desmantelo Tá tudo misturado É revoada com o piseiro O desmantelo é grande É até de manhã Com o paredão ligado em cima da Dodge Ram Aqui não tem luxo Mas não falta cachaça Homem é sem conto e mulher entra de graça Ele é o cedês O moral de Nova Canaã, Bahia Pirateu cedês Neto Costa Eu tô na revoada Tô dançando no piseiro Eu trouxe a menina Pra fazer o desmantelo O paredão tocando E poeira lá pra riba Se não tinha mulher Eu cheguei com o raparigo Chiquilique, chiquilique Dançando peneirado Peguei logo a morena Pra ficar aqui do meu lado Ou vem dançar piseiro Ou que a sensação Quem não souber dançar Ou desce até o chão E não tem jeito não Vai tocar no paredão O eiro, o eiro, o eiro Começou o desmantelo Tá tudo misturado É revoada com o piseiro O desmantelo é grande É até de manhã Com o paredão ligado Em cima da Dodge Ram Aqui não tem luxo Mas não falta cachaça Homem é sem conto E mulher entra de graça O eiro, o eiro, o eiro Começou o desmantelo Tá tudo misturado É revoada com o piseiro O desmantelo é grande É até de manhã Com o paredão ligado Em cima da Dodge Ram Aqui não tem luxo Mas não falta cachaça Homem é sem conto E mulher entra de graça Paredão Bala Preta Com o seu limite Alô, Júnior Brito Som de mala aí Pouca negócio Tata do Piseiro E essa é sucesso E essa conta um pouco da minha história Dos caminhos do meu parceiro João Ribeiro na caneta Tata do Piseiro As comproduções A produtora do sucesso Eu vim da roça Eu nasci no mar Me criei numa cidade do interior Trabalhando desde cedo Na lida com papai Aprendendo com ele A lição de vovô Que era vaqueiro velho Num sertão Botava o boi na faixa Pegava boi no morão O seu givão rasgado Sempre me dizia Aquele manto sagrado Que ia me vestia E hoje então Eu sigo a tradição Que o velho deixou Em cima desse chão Ainda lembro das vezes Que ele sorria Quando o boi na faixa Vem ali e caia Eu sou vaqueiro velho Respeitado E um givão que eu trago Tem cheiro de história Não trago comigo Ouro do troféu Mas trago comigo Um passado de glórias Tem gente dizendo Que isso não é vida Que tem que estudar Pra ser muito educado Minha caneta Foi a enxada da lida E meu diploma Foi pegar de gado Eu sou vaqueiro Velho respeitado E um givão que eu trago Tem cheiro de história Não trago comigo Ouro do troféu Mas trago comigo Um passado de glórias Tem gente dizendo Que isso não é vida Que tem que estudar Pra ser muito educado Minha caneta Foi a enxada da lida E meu diploma Foi pegar de gado Ele é o Cedês O Moral de Nova Cana Em Bahia Eu vim da roça Eu nasci no mar Criei numa cidade do interior Trabalhando desde cedo Na lida com papai Aprendendo com ele A lição de vovô Que era vaqueiro velho No sertão Botava o boi na faixa Pegava o boi no morão O seu givão rasgasse E me dizia Aquele manso sagrado Que ali vestia E hoje então Eu sigo a tradição Que o velho deixou Em cima desse chão Ainda lembro Das vezes que ele sorria Quando o boi na faixa Vem ali caia Eu sou vaqueiro velho Respeitado E o givão que eu trago Tem cheiro de história Não trago comigo Ouro do troféu Mas trago comigo O passado de glórias Tem gente dizendo Que isso não é vida E tem que estudar Pra ser muito educado Minha caneta Foi a enxada da lida E meu diploma Foi pegar de gado Eu sou vaqueiro Velho respeitado E o givão que eu trago Tem cheiro de história Não trago comigo Ouro do troféu Mas trago comigo O passado de glórias Tem gente dizendo Que isso não é vida E tem que estudar Pra ser muito educado Minha caneta Foi a enxada da lida E o de como foi Pegar de gado Tata do pizzee Arte M Divulgações De São Paulo Maxwell C.D. Azul Moral de Nova Cana Dica Paredão Estoura papá Convidei uma morena Pra colar lá no piseiro Peneirando Vai sentando Mexe nesse desmatelo Já pintei uma cana Pra poder me soltar A vaqueira Mas já gritou O piseiro vai começar A botina só te vanga Pinturada Você vê se a morena Não for minha Qualquer galeiga Seja no piseiro Vai batendo A botina no chão Tô caixando Hoje eu posso Troféu tá na minha mão No piseiro Vai morena No piseiro Galequinha Vaqueira O moral de Nova Cana Vai virar Vai morena No piseiro Galequinha Vaqueira Mas diferente Ela é fã de carteirinha L.A.O.C. O moral de Nova Cana Tiago Paredão Desmatéria Tão junto Pred Record Convidei uma morena Pra colar Lá no piseiro Peneirando Vai sentando Mexe Desmantelo Já pindemos Uma cana Pra poder me soltar A vaqueira Mas já gritou O piseiro Vai começar A botina só te vanga Pinturada Você vê se a morena Não for minha Qualquer galeiga Seja no piseiro Vai batendo A cortina no chão Tô caixando Hoje eu posso Troféu tá na minha mão No piseiro Vai morena No piseiro Galequinha Vaqueira Uma diferente Ela é fã de carteirinha No piseiro Vai morena No piseiro Galequinha Vaqueira Mais diferente Ela é fã de carteirinha Bahia Tom Ribeiro Da caneta Como é fera Cato Trazer de mão Cê concedeu Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal